Olá, piaçada, como é que temo? Como é que tamo? Aqui, ó. Espera só um minutinho, gente, que eu só vou alcançar aqui uma roupinha. Já, lá. Obrigada. De nada. Me conta como é que vocês estão, seis horas. Eu tenho um podcast, que é o podcast Três Irmãos. Daqui a pouquinho eu vou colocar aqui no feed pra vocês e, ó, passando aqui rapidinho pra falar pra vocês que se você ainda não adquiriu a tua consulta da promoção, tá? Eu vou deixar os dados aqui embaixo pra vocês, aqui o Pix, que é o CNPJ, tá, gente? E também, não é pelo WhatsApp que tu vai mandar o teu comprovante, tá? É pelo Telegram. Hoje, queria dizer pra vocês que fechou já bastante vagas e vocês sabem que vai muito rápido. E assim, pessoal, nós vamos começar a atender a partir de amanhã. Por quê? Porque hoje a gente vai dar conta hoje, mas amanhã nós vamos começar a atender. A gente vai atender 200, mais ou menos, umas 600 pessoas no dia, tá? Então, vocês fiquem bem tranquilos que todo mundo que tá adquirindo vai, sim, receber a sua consulta. Porém, nós só vamos fechar as vagas quando fechar 50 mil pessoas. E, ó, queria agradecer a vocês pelo carinho imenso que vocês têm por mim. Hoje eu fui no Lucas Selfie, que ele é o... Creio que ele vai ser o apresentador ou o comunicador lá da Fazenda. Muito legal, conheci a... Como que é o nome dela? Pepita. Pepita. Nossa, uma maravilhosa, é uma cantora de funk. Estamos muito felizes. Eu já tô com o meu lookinho pronto, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Nós já estamos se arrumando. Olha, gente, que linda essa calça. Eu amei. Vamos todos iguais, igual o irmão Gebe. E eu tô bem faceira pra ir nesse podcast. É um podcast que eu amo muito. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Tô passando aqui pra desejar uma ótima noite. E dizer que, apesar do cansaço, eu amo muito vocês e vou mostrando tudo. E acompanho os podcasts, por quê? Porque nos podcasts, gente, vai ter as previsões, né? E aí vocês podem também mandar lá no chat deles pra eu responder. E me contem, vocês gostaram? Como é que vocês gostaram de me ver lá? O Lucas me chamou e eu entrei antes da hora, né, gente? Bem coisa da Ariana fazer. Crente os pais do céu. Maquié nada, né? Ui, caiu minha argola, pera lá. Maquié nada, né, gente? O importante que eu fui, falei sobre os participantes da fazenda. Foi muito legal. Então, assim, gente, se você quiser, né? E quer ter a oportunidade de consultar comigo por apenas 57 com 77. São três perguntas que tu pode estar fazendo. Façam perguntas inteligentes, tá? E assim, ó. Mandem. E não precisa ficar... Vocês não precisam ficar dizendo assim, Ai, mandei, não respondeu. Tem que me dar um prazo. A Chai não é uma máquina. Vocês sabem que eu sou, sim, uma maquininha. Mas uma maquininha também que é humana. Então, precisa dar uma descansada, né, gente? Hoje, né, amo muito você, Claudete. Ai, Claudete, eu também amo você, guria. Deus abençoe, viu? Eu vou fazer uma mistura Ieba aqui de perfume. Eu vou mostrar os perfumes que eu uso pra vocês. Que nós usamos, tá? Ó, eu uso esse. Que é o Scandal. Olha que maravilhoso. Eu uso esse aqui. Esses dois aqui. Eu vou mostrar a mistura que eu faço. Pra vocês entenderem o que que é. Olha. Não tô fazendo propaganda, viu? Que ninguém me pagou. Só tô mostrando mesmo. Eu gosto de usar esse do sapatinho preto. Gosto de usar esse do sapatinho vermelho, que amo. Né? Esse aqui também, que é o mesmo do preto. Esse aqui, amo. Eu faço toda uma mistura, gente. Amo. Misturo sempre. Gosto de ficar cheirosa. Pra conhecer vocês, pra abraçar vocês. Porque ninguém aguenta uma pessoa fedorenta, né? O bom da vida é ser cheiroso, Leite. Então é isso, gente. Se você ainda não adquiriu a promoção, tá? É só você clicar lá no... Você clicar... Na verdade, tem aqui o CNPJ. E aí tu manda lá no Telegram. Certo? As três perguntas. E ó, gente. Não me fiquem perguntando de homem ali, de amante, de alma gêmea, de não sei o que. Vão fazer umas perguntas decentes ali, pra valer a pena a consulta de vocês. Né? Engraçado que nunca responde quando eu reclamo. Pois te respondi agora. Olha só que sorte que tu teve. Gente, tô brincando com vocês, mas a coisa é séria, tá? Eu quero dizer pra vocês que eu estou muito empolgada também pra ir no Rio de Janeiro conhecer vocês. Mas o hotel que a gente tá é um hotel maravilhoso. Um hotel assim, ó... Hum... Maravilhoso mesmo. Chari, comenta aqui as informações do Reiki, mas vamos passar a partir de amanhã, tá? Isso. E as informações do Reiki, a gente vai passar a partir de amanhã. Vai ser no Rio daí. Não vai ser aqui. Não tem no São Paulo. É, em São Paulo não vai ter Reiki, tá, gente? Mas, porque sempre tem aqui, então dessa vez eu pensei em dar uma oportunidade pro pessoal do Rio, tá? Então, vamos lá. Se você ainda não comprou a consulta da Chai, quer fazer perguntas pra minha cigana, cigana esmeralda, cigana madalena, por favor, manda aqui as tuas perguntas, faz o teu pixel de CNPJ e, ó, tenha certeza que tu vai receber a tua resposta. De que jeito? Não sei. Que dia? Também não sei. Mas pode ter certeza, tá? Certeza que eu vou responder. Certo? Um beijo. Agora eu vou ir pro podcast Três Irmãos, que eu tenho que sair daqui... Às seis. Às seis. Vou escover os dentinhos, né, gente? Vocês vão se arrumar. E daí as doutoras estão se arrumando. E já se arrumou? Vem mostrar o teu look depois. Eu não me arrumei. A Paloma tá pronta? Pronto. Ah, tá de roupão. Depois elas mostram nos instruz os looks dela pra vocês verem, pra vocês aprovarem, pra vocês... E, ó, gente, previsões eu vou passando pelos podcasts, eu vou passando nas lives. Tem muita, muita, muita previsão acertada que eu não coloquei, mas que vocês estão me mandando e eu preciso colocar. Então, corre comprar tua consulta e bora consultar e bora ficar feliz faceira da vida. E, gente, amanhã eu ia lançar hoje aquele e-book que eu falei pra vocês, o Eugênia, mas hoje não vai dar. Porque também a minha cabeça vai explodir daí. Amanhã a Chai vai lançar o e-book e vai contar tudo pra vocês como é que é, tá bom? Enquanto isso, vocês vão acompanhando os podcasts, vão acompanhando os instruz das gurias, os meus. E elas também vão estar informando tudo o que vai acontecendo comigo. Às vezes eu não consigo fazer tanto instruz, gente, por quê? Eu tava no podcast, eu vim pra cá no hotel só pra tomar um cafezinho, ó. E pra tocar de roupa e pra passar um desodorantezinho, né? Mas nós já vamos ir. E vai ser correria, correria, correria. Mas amanhã nós vamos começar aqui no hotel os atendimentos, aqueles da consulta, tá bom? Beijo, Deus abençoe vocês. E fiquem bem, não esqueçam de adquirir a consulta pra Chai atender todo mundo. Tchau, tchau.